Olá Mega Drive anos bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje vou fazer uma coisa um pouco diferente mas que foi pedida por um amigo né que é a troca de bateria dos de um cartucho do super nintendo os cartuchos de Mega Drive como a gente sabe né eles não tem bateria só um jogo se eu não me engano é o Sonic the Hedgehog 3 né que ele é o único jogo que salva mas ele salva na própria e pronto ele não tem necessidade de estar trocando a bateria do cartucho fazendo troca de bateria do cartucho já os cartuchos de super nintendo tem né e a pedido desse amigo também está fazendo esse vídeo para ajudar todo mundo que também coleciona nintendo também gosta de nintendo para fazer a manutenção fazer a troca do seu cartucho de super nintendo bom então vamos começar aqui né vou mostrar esse outro aqui para vocês isso aqui também é um carro é um né parte interna né óbvio chip de um cartucho de super nintendo vocês podem ver até pegar aqui para mostrar vocês podem ver bem aqui que tem uma presilha aqui né na bateria que pega aqui e ela é soldada nessa parte de trás do cartucho aqui tá vendo um pontinho de solda bem aqui e um pontinho de solda bem aqui toda vez que essa bateria acaba a gente é obrigado a ou comprar uma bateria dessa aqui que aquela bateria simples de computador também né aquelas cr2032 a gente obrigada a comprar dessa trocar no lugar só que quando ele colocar no lugar né só quando a gente vai fazer isso a gente descobre que isso aqui é meio que climpado né de fábrica e quando a gente tira a gente não consegue mais encaixar não tem como a gente soldar de volta né isso é meio que soldado então a gente tem que comprar uma bateria dessa com um terminal para fazer isso é o que não é muito legal né mas bem vamos lá qual foi a ideia que eu tive a ideia que eu tive foi implementar o mesmo sistema de bateria como se fosse uma placa mãe de computador e como é que funciona na placa mãe de computador tem um slot mais ou menos como esse aqui né que é um encaixe para essas baterias 2032 cr2032 você vem aqui uma vez coloca né tô colocando o contrário coloca a bateria lá no na placa mãe ela fica quando ela acaba o que que a gente faz né que a gente percebe que a bios lá deu problema tal não tá mais aguardando a hora do no computador a gente vai lá e troca troca bateria o slot tá lá só vir aqui pegar uma nova tinha um plec trocou então com esse mesmo intuito e visando não vai ficar toda hora soldando de soldando 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 e soldando o cartucho que eu tô com essa proposta aqui soldar de vez essa esse suportezinho para bateria 2030 cr2032 no cartucho de super nintendo né aqui previamente eu já tirei as presilhas né para adiantar um pouco o vídeo e vamos lá não tem muito que falar a distância dos pinos né do do desse desse suportezinho eles são basicamente a mesma distância de de da furação aqui da placa do cartucho de super nintendo então basicamente que a gente vai fazer a gente vai vir aqui ó encaixou em cima encaixou embaixo no meu caso acho que vou fazer melhor encaixar embaixo primeiro e depois em cima ó ele já encaixou ali tá vendo já tá até encaixado até fixo ó só que então obviamente a gente vai fazer o serviço completo e vai soldar para soldar isso é bem tranquilo bem fácil bem simples de fazer a gente precisava obviamente do ferro de solda e do estanho sempre sempre usava né para fazer a solda lá no no cartucho né da forma anterior né que é vindo com aquilo ali com aquela presilhazinha lá a gente só dá presilha né a bateria já com a presilha ou a gente improvisava dava um jeito de deixar presilha colar um plástico que não ficava legal então vamos lá aqui não tem muito o que fazer galera é estranho né vamos segurar aqui já está bem aqui bem meio colocadinho aqui o terminal e aí ó ferro de solda evitar demorar muito tempo aqui o meu ferro é fraco não tem muito problema mas vocês aí dependendo da temperatura do ferro de vocês demora muito não o mais rápido possível tá tranquilo soldamos um vocês viram que é bem fácil um pouco mais para trás aqui o problema é que eu quebrei meu suporte né que a gente chama de terceira mão para soldar e aí já viu né tem um pouquinho dificuldade mas dá para fazer tranquilo ainda assim ó vamos soldar aqui a segunda parte que é a parte de baixo galera aí por incrível que pareça por mais rápido inclusive também que pareça já foi ó lá uma solda bem limpa bem feita aqui agora a gente tem aquele terminal de bateria ó muito bem soldado muito tranquilo e aquilo quando eu quiser trocar a bateria eu vou vir aqui ó coloca a bateria antiga deixa eu colocar aqui o primeiro essa aqui primeiro embaixo coloquei beleza e quando eu quiser eu venho aqui o e que eu não tenho unha e solta a bateria tranquilamente ah primeiro solta aqui peraí que eu sou burro primeiro solta embaixo lá soltou a bateria tá lá soltou a bateria tá bacana tá salvando agora não vamos ter mais aquele problema né de toda hora que ficar soldando ressoldando a pá que isso é até ruim fica toda hora né esquentando ali o mesmo terminar o mesmo terminal toda hora não né de dois de três em três anos a gente faz isso e essa voltar aqui para carcassinha ó sem problema nenhum deixar parte da frente aqui ao contrário do mega drive as e pronto ficam para trás no nintendo não é isso então a gente colocou aqui ó você vê que não tem nenhum problema com espaço só para o tamanho né parece que foi feito para isso não sei porque que eles botam aquele ferrinho feio para caramba porque é só para obrigar a gente mesma o caixa de leite só para obrigar a gente mesma de soldar o cartucho o cartucho e chave gigabit né permitendo trabalhar com chave gigabit foi um lado sem mistério tranquilo e calmo opa foi outro tá aí ó perfeitinho nosso cartucho salvando fecha direitinho não fica maior não fica menor aqui que nosso amigo não toma tanto cuidado né com as labels mas vocês podem ver aqui ó tranquilo perfeito nosso cartucho tá aí nosso tutorial de trocar definitivamente não é isso a bateria dos cartuchos de super nintendo sem ter aquela necessidade de todo tempo que você for toda hora que você for trocar você tem que soldar de novo e acaba maltratando um pouquinho a placa espero que vocês tenham gostado se você não se inscreveu ainda se inscreve no canal e se você gostou do vídeo da aquele curtir aí um abraço a todos até a próxima valeu e aí